Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco de história da página 2 a página 5, peguem a apostila aí para acompanhar e o tema é a vida dos primeiros grupos humanos, ok? Eu coloquei de fundo aqui os quadrinhos que tem na página 2. Então nesses quadrinhos nós vemos uma imagem referente ao passado que representa humanos caçando e fazendo fogo. Na imagem abaixo nós vemos os dias atuais, vemos uma pessoa comprando alimento e outra com o fósforo aceso. Há milhares de anos os seres humanos precisavam caçar animais para se alimentar e produzir fogo para preparar os seus alimentos, ok? Atualmente as pessoas vão ao mercado, à feira ou a outros estabelecimentos para comprar alimentos, né? E o fogo é produzido riscando um fósforo, né? Todo mundo aqui conhece um fósforo, ou utilizando o acendedor elétrico de fogão. Todo mundo acho que já viu também um acendedor elétrico, né? Mamãe e papai devem ter em casa ou já devem ter tido, avó ou alguém, né? Bom, eu acredito que vocês, todos vocês, já assistiram o filme Os Crudes, cuja história se passa no período paleótico, ou seja, no tempo em que os grupos humanos moravam em cavernas, ok? Vamos lá. O início da vida humana na África. Vamos lá, na página 4, ok? O conhecimento sobre a história está sempre em construção. Os seres humanos que viviam há milhares de anos, novas descobertas e análises são feitas, tá? Gradualmente no período. Portanto, o que acontece? Atualmente, a descoberta de fósseis na região do Marrocos, na África, o que que são fósseis? Vamos esclarecer isso daí. Fósseis são esqueletos de seres vivos que se mantêm preservados em materiais, como rochas, gelo, entre outros, ok? Apesar das diferenças aparentes, o homem constitui hoje uma única espécie. E todos os homens partilham a mesma origem e a mesma história na sua evolução primitiva. Como viviam os primeiros grupos humanos? Lá na página 5. Vamos lá. Uma das principais características do modo de vida dos primeiros grupos humanos diz respeito à caça e à coleta de frutas, raízes e sementes, além da pesca. Com o passar do tempo, instrumentos como machados, lanças e flechas começaram a ser criados com o aproveitamento de pedras, madeiras e ossos de animais. Os grupos se deslocavam frequentemente em busca de novas áreas onde houvesse alimentos disponíveis e clima favorável para eles. Eles se abrigavam aonde? Provisoriamente em cavernas ou em cabanas, feitas de fibras, vegetais, ossos, madeiras e também peles de animais. As cavernas que serviam de abrigo eram iluminadas por fogueiras ou tochas. Os seres humanos, eles produziam pinturas em rochas, representando cenas de caçadas e animais com os quais conviviam com eles. Ok? Aí aqui embaixo na página 5 nós temos a respeito de pinturas, né? Olha lá, desde o surgimento, os seres humanos produziam várias pinturas. Os nômades, seres humanos não tinham moradia fixa, mas se abrigavam em cavernas ou em cabanas por algum tempo, como eu disse anteriormente. Ferramentas e utensílios para atividades diárias de caça, corte de alimentos, confecção de roupas, confecção de roupas, eles mesmos criavam as ferramentas como machados, arcos, flechas, lanças e etc. E a última aqui, os caçadores e coletores. Para se alimentar, esses grupos caçavam animais, pescavam e colhiam frutas, sementes e raízes. Agora vocês vão pegar o caderno na parte de história e completar esta frase aí. Copiem no caderno bonitinho e complete os espaços pontilhados, tá bom? Um beijo! Eu estou com muitas saudades de vocês. E, se você então, até o fim. Não, tá bom. E aí E aí E aí Tchau, tchau.